A Rádio ITB Liberal e o Programa Olho Vivo conversam na manhã desta sexta-feira com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois Lajados, Moacir Ohm. Moacir, um prazer em ouvi-lo nesta manhã de sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Cláudio Sir. Bom dia à Rádio Liberal e aos ouvintes que nos ouvem para esta rádio, especialmente os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois Lajados. Moacir, estamos vivendo esse momento de pandemia e agora temos como tábua de salvação uma réstia de esperança à vacinação. Como é que tem que ser comportado o trabalhador rural no que tange à questão da vacinação? Os senhores têm mantido um contato com o interior para saber como é que está a situação? Assim, eu acho que pelo que a gente sente dos agentes da saúde que passam no interior, acho que 99%, 98%, todos eles tomaram a vacina, né? Na primeira dose aí que teve aí. Não, tipo assim, um que outro que a gente ouviu dizer que não quis fazer a vacina. Presidente, vivemos uma safra recém-encolhida de grandes resultados. E agora também há uma proposta da Imater e da Prefeitura Municipal de criarem cisternas como também silos, patrocinados, na verdade, em grande parte pelos próprios agricultores. Como é que o senhor vê esse projeto? Bem, eu acho que é uma questão que vem talvez até tarde para o agricultor, né? Onde que essa proposta, ela veio para o Conselho Municipal, onde a gente também faz parte e a gente deu todo o nosso apoio como sindicato representando aqui o conselheiro, a casa que a gente representa. E acredito que, tipo assim, é um ganho que o agricultor vai ter na casa dele. Principalmente na questão da armazenagem de grão e tanto também nas cisternas. É um programa muito bom que está se desenvolvendo há vários anos no município, né? E agora, principalmente, então, também com a ajuda da Prefeitura Municipal, que acredito que é bem-vinda aos agricultores interessados. A grande grita do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, principalmente da agricultura familiar, é a diminuição dos recursos para o Plano Safra 2021-2022. Como é que está sendo, na sua opinião, essas negociações e já foram iniciados os trabalhos de negociações? Qual é o banco que está lhes procurando? Com quem os senhores estão negociando? Bem, na verdade, a FETAG tomou a frente dessa questão, onde que o governo tinha diminuído os valores, né? Que iria para a agricultura. A gente conseguiu avançar em algumas etapas, mas ainda estamos lutando, então, para que a gente consiga mais recursos para o agricultor. E uma questão importante também é a questão do enquadramento, onde que o agricultor, que hoje tem um gado de leite e vende um soja, estava sendo desenquadrado como agricultor familiar, onde que ele podia retirar a DAP até os R$ 400 mil. Então, devido aos preços altos, né? Muitos agricultores estavam sendo desenquadrados do programa que seria o PRONAF. E uma briga grande que a FETAG fez, e a gente conseguiu, então, aumentar ali em torno de R$ 100 mil, onde que o agricultor agora, ele pode até R$ 500 mil, ele ser enquadrado como agricultor familiar. Se não fosse isso, o agricultor tinha que procurar uma outra linha de crédito, onde que o juro é bem mais caro. Ficaria inviável, né? É, exatamente, né? Tipo assim, a gente sabe que a gente vive num município que é muito pequeno, os hectares de terra. Só que, na verdade, a gente acaba tendo que um agricultor, que a gente sabe que ele é familiar, e ele está sendo desenquadrado num programa que era muito bom. E o Plano Safra 2021-2022, como é que está a procura por parte dos agricultores de dois da viagem? É, na verdade, é agora que esse mês aqui começou, né? Os financiamentos. Acredito eu que o pessoal está já renovando os financiamentos. E é importante ressaltar para o agricultor a questão, então, da DAP, né? Que passam no banco e se anticipam, não chegar na hora no sindicato hoje que está dando essa declaração, né? E daí, tipo, fica meio complicado também para nós aqui. Às vezes o sindicato não tem só uma função, mas tem várias funções. E às vezes, tipo, o agricultor chega na hora ali e quer que a gente faça o trabalho em questões de minutos. É um pré-agendamento. É, a gente pediria que o pessoal se organizasse e passasse antes de ir no banco ou vá para o banco ver se tem necessidade de fazer a DAP nova, né? E daí que passam no sindicato e agendam ou se tiver como fazer na hora. A gente não vai se opor de fazer, né? Mas que procurem se antecipar e ver isso também. A procura até então é grande? Tem. Na verdade, eu acredito que o município de Deslejados, ele, acho que em torno de 70, 80% dos agricultores, eles financiam a lavoura. Até por uma questão que, tipo assim, mesmo sabendo que a gente tem que pagar mais pelo seguro, é uma questão que ainda é boa para o agricultor, porque, na verdade, ao menos ele está assegurando o financiamento, né? E nos últimos anos aqui a gente teve várias questões de seca, né? Então, talvez esse que é o problema maior, né? Mesmo sabendo que o juro, ele deveria ser um pouco menor, mas os agricultores ainda optam para fazer um financiamento no banco. A pandemia também trouxe grandes prejuízos e atrasos no encaminhamento de aposentadorias, de agendamentos, de perícias. Essa situação está sendo vencida ou está no mesmo patamar que estava anteriormente? Na verdade, mudou um pouquinho, né? Melhorou alguma coisa, mas a gente tem casos aqui no sindicato que há dois anos, né? E ainda não saiu a aposentadoria do agricultor. Pelo fato de ter mudado essa questão que hoje, se o agricultor encaminhar a aposentadoria aqui, ela pode ir lá para o Nordeste, pode ir para um outro estado, sendo analisada. Então, às vezes, acaba indo na mão de uma pessoa que não tem o conhecimento da realidade. São culturas diferentes, né? Exatamente. Então, tipo assim, às vezes, acabam dificultando a situação, sabendo que o agricultor, ele tem toda a documentação em dia, mas assim mesmo, é um processo lento, que no momento que negarem a primeira vez, acaba prejudicando o agricultor. Falando ainda a respeito do sindicato, ele vem investindo, vem fazendo melhorias para atender o quadro social, né, presidente? Só um minuto, Cláudio Ciro. Pois não, pois não. A questão das aposentadorias também, que está prejudicando bastante, nós tivemos vários casos no município de Dois Lajados também, que é a questão do consignado, né? Que as pessoas acabam não pedindo esse financiamento e acaba caindo na conta dele. Então, prejudica porque hoje, tipo, tem pessoas que acabaram recebendo 20 mil na conta dele que ele não tinha pedido. E ele vai acabar pagando 40 mil se ele aceitar isso. Só que a questão é a burocracia que existe para devolver, assim mesmo que o agricultor não pediu, e ainda ele tem que pagar para isso. Então, a FETAG já procurou o Ministério Público, a própria Polícia Federal, para que isso não aconteça mais. Então, tipo assim, o agricultor que quiser chegar no sindicato, a gente pode ter como bloquear esse sistema, né? Que a pessoa não consegue mais, tipo assim, fazer um financiamento no nome do aposentado, sem ele... É um financiamento forçado, não pediu, cai ali, não reclamou, aceitou. É, exatamente, né? Só que, tipo assim, o juro que eles cobram é muito alto. Então, hoje, existe uma maneira de bloquear essa situação no INSS. E a gente pode fazer por aqui no sindicato. É só chegar no escritório, que as gurias estão aí para isso, né? Então, tipo, antes que aconteça isso, talvez é bom que ele venha até o sindicato para bloquear, para que amanhã depois ele não tenha que estar se incomodando, devolvendo, e ainda pagar para devolver, porque tem que procurar um jurídico, tudo isso. Tem esse problema, procura o sindicato, que ele tem a solução. Não diria que temos a solução. Mas tem o encaminhamento da solução. Exatamente, tem como evitar esse tipo de burocracia. E nós falávamos sobre melhorias, estávamos aqui acompanhando algumas obras, melhorias, sempre investindo por bem-estar do associado. É, na verdade, é o que a gente pretende sempre procurar atender melhor o associado e o cliente também, né? Então, a gente está fazendo umas melhorias na frente hoje do sindicato ali, né? Colocando um parágrafo pílpito. Pretendemos terminar a parte de cima aqui do novo prédio, onde que a gente vai pensar, depois que estiver pronto, o que a gente vai fazer lá. E, assim, procurando cada vez mais que o associado seja beneficiado. Então, a importância do associado ser associado, tipo assim, procurar o sindicato, e às vezes, às vezes, procuram só na hora da dificuldade, né? Antes não. Então, a gente está aqui para atender a todos, na verdade. Então, a importância dele ser sócio, os benefícios que ele tem em ser associado, né? Então, hoje nós temos, tipo, um plano safra aí, e a gente sabe que, se ele fizer um financiamento, ele tem que ter uma nota certa, tudo correto, como que o banco exige, e eu acredito que seja certo. Então, e às vezes, acabam comprando coisas de fora, e aí, no momento que ocorrer um sinistro, aí eles procuram um sindicato para, ah, não, eu preciso uma nota porque eu não tirei, não peguei nota porque eu consegui mais barato. Mas, eu acho que é importante ele gastar dentro do município, dentro do sindicato, e se ele for associado, ele vai ter um retorno lá no final, né? Que a gente dá 1,5% de desconto na mensalidade de tudo que ele comprar dentro do sindicato. Então, hoje, o associado que comprar bastante, ele praticamente não paga mensalidade. Ele é um associado sem, lógico, que ele gastou aqui, mas ele teve um retorno. Então, a importância dele é participar e ser sócio do sindicato também. Porque, na verdade, o sindicato, a FETAG, ele não briga só para o associado. Ele briga para toda a classe do agricultor. Então, às vezes, as pessoas se beneficiam e, tipo assim, não dão valor para quem brigou para que as coisas acontecessem. Bom, dia 25 agora, dia do agricultor, dia do colono. O microfone é a sua disposição para que o senhor desse uma mensagem a essa classe que tem segurado a economia do país, nos momentos mais difíceis. E, além de nós estarmos comemorando essa semana, a Semana da Agricultura Familiar, e, então, assim, todos os anos a gente fazia a janta do agricultor e, como devido à pandemia, a gente há dois anos não está fazendo essa festa. Então, a diretoria optou em dar um brinde para o associado, onde nós vamos estar, a partir da semana que vem, distribuindo para o associado. Não é muita coisa, mas é uma lembrança que nós gostaríamos de deixar para ele. Então, todo o associado que tiver em dia, ele vai ter um brinde que nós vamos entregar na casa ou para quem tiver em dia. Quem não tiver em dia, que se colocar a sua mensalidade, a gente vai dar por aqui, então, a partir, se a gente já passou nas comunidades. Então, tipo, aquele associado que não pagou a mensalidade e quiser acertar, a gente vai estar dando esse brinde para todo ele. E, assim, nós vamos ter agora, na verdade, o dia do agricultor ali e a gente sabe da importância do agricultor no município, no estado, no país e desejar a eles, assim, um trabalho cheio de fruto, né, que esse ano a gente já vai iniciar uma nova safra e, com certeza, a gente espera que ele colha muitos frutos bons, não só para a família, mas para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado, sucesso, parabéns. Obrigado, Cláudio Ciro, obrigado à Rádio Liberal. Falamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois Lajás, o Macir Omi, na Rádio e TV Liberal, no programa Olho Vivo. Obrigado, Cláudio Ciro. Obrigado. Obrigado.